Salve galera, beleza? Halki na área bem galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui outro mini boss, né? O mini boss do gelo, eu acho que o nome dele é Steve Yorn, uma coisa do gênero. Eu ia me esquecendo aqui da localização, aqui deu um corte assim rapidinho, 77.8, 30.7, você vai se localizar também por uma espinha gigante que tem aqui. Bem, algumas coisas que você tem que saber sobre essa arena galera. Mesmo com toda essa armadura, ainda eu tô perdendo vida, tá? Então, o Leite de Wyvern, ele basicamente tanca aqui, tá? Se você tomar um Leite de Wyvern e ficar peladão, ainda a temperatura não ficaria aquele cubo que eu estava naquele momento. Então, um Fleck e uma armadura e um Leite de Wyvern, né? Um Fleck e um Leite de Wyvern já é o suficiente pra tanca aqui. Como de qualquer jeito, você vai ter que tomar, senão a temperatura aqui não vai ajudar você. A única coisa que vai realmente esquentar é o Leite de Wyvern, beleza? Esse boss aqui é basicamente o boss mais forte, tá? Bem, eu fiz alguns testes, ele não toma sangramento e ele é basicamente um Golem. Que o Golem, ele tem aquela parada de tanca 90% do dano. E a única coisa que penetra seria sangramento ou um Dino que tem a penetração de armadura. E o único Dino que faz isso é o Gigantossauro. Então, realmente, você vai ter que ter um Gigantossauro pra enfrentar esse boss, pois eu tentei todo tipo de sangramento e nenhum afetou esse boss. Então, ele é mais tancudo aí que outros bichos que também estão com bastante, como o Titanossauro e o Golem, beleza? Bem, aqui eu vou fazer uma linha de estegos. Como eu vou fazer solo, eu vou ter que usar 4 estegos, ainda é capaz deles morrerem, tá? O melhor seria estego imprintado por algum player. Se fosse duas pessoas no máximo, você faria o quê? Você pegaria um estego, deixaria mais pra frente, os outros pra trás no passivo. Somente dois estegos aí, no caso, seria o suficiente. Com o imprint, você já ganha 30% de redução de dano. Com o estego casal atrás, você ganharia mais uma porcentagem aí pelo Mate Buster. E também tem o Armored Reduction, ali em cima tá falando. Nesse laranjinha, aparece que você reduz o dano recebido e também dá um prevent no desmonte, beleza? Então, todos esses combos aqui dariam uma defesa muito boa. Porém, o estego desmontado perde tudo isso. Ele perde somente o Mate Buster, que ele não vai perder, né? Quando eu desmonto, olha que aqui fica de outra cor, tá vendo? Assim ele fica laranjinha, assim ele não fica. Então, esse buff só ativa quando você está montado no bicho. Beleza? Bem, vamos botar também um Gigano aqui. A ideia é que os estegos tanquem e o Gigano tem um range muito absurdo. Então, basicamente, os bichos tankando ali vai dar o tempo suficiente pra gente ir bocanhando sem tomar dano, ok? Beleza? Deixa eu puxar os estegos aqui um pouquinho pra trás. O boss também não buga eles. Ok, então, galera. Toma um leite aqui. Bem, antes de invocar o boss, vale a pena saber que esse Gigano que eu estou, ele não é imprintado, tá? Eu recomendo vocês fortemente usar um Gigano imprintado pela quantidade de vida. Mesmo os estegos tankando, aí no Gigano apanha bastante, beleza? E vamos falar das habilidades do boss. Bem, o boss basicamente tem uma habilidade onde ele invoca, tipo, uns minions. É bom você tentar matar eles, porque senão ele fica puxando seus estegos em várias direções e faz o boss se mexer muito. Isso pode fazer que ele consiga acertar mais hits no seu Gigano. E também uma Tempestade. Quando ele começar a congelar essa Tempestade, é bom você esperar também que os negocinhos que ficam voando, tipo umas paradinhas de gelo, acertem os estegos antes de você voltar a bater com seu Gigano. Pois cada um desses dejetos dá mais ou menos uns 200 de dano e isso faz o Gigano perder muita vida se você continuar atacando enquanto está essa Tempestade, beleza? Então, bora pra boss fight! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, como vocês puderam ver aí na boss fight, é uma luta muito complicada, ele é muito forte. Olha isso, sobrou só um pouquinho de vida aqui no Gigano e também três estegos morreram, sobrou somente esse estego aqui, tá? Ó, com dois mil de vida. Então, o que acontece? Como eu falei, é bom você ir com algum amigo e mais algum Gigano, né? Se eu tivesse um Gigano imprintado por mim e outro amigo, o Image Buster, também com um Gigano imprintado por ele, nenhum estego provavelmente teria morrido, né? O dano seria muito superior e o dano que eu tomaria também seria muito menor, né? Mas olha aqui, ó, peguei 30 elementos, peguei um escudo ascendente com 12 mil de durabilidade, peguei uma motosserra 280, uma pike aqui, 185, uma cela de Argentavis, uma cela de Ecos e a relíquia, né, que você vai usar aí para o boss do macaco, tá? O Megapitex, beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passe no canal da Babila, que também tem muito vídeo. E é isso aí, então. Valeu, falou e fui! E aí